E as condições dignas para os jovens no mercado de trabalho esteve na pauta de discussão do Fórum Nacional sobre Trabalho Decente para os Jovens. Governo e sociedade discutem o desafio de criar políticas públicas que ajudem no desenvolvimento integral da juventude. Paulo tem 17 anos e exibe com orgulho a carteira de trabalho assinada. Ele faz parte do programa Jovem Aprendiz do Governo Federal. Ganha um salário mínimo para trabalhar quatro horas num banco. E o tempo que sobra divide entre os estudos regulares e os cursos que a empresa oferece. É difícil por questão do tempo, né? Que é muito corrido, eu tenho que, assim que eu sair de lá, eu já tenho que vir para casa, correr, tomar um banho rapidinho e estudar, né? E assim, mas é lucrativo porque eu sei que no futuro vai me gerar um futuro melhor. Os jovens hoje no país representam 28% da população brasileira. Ou seja, 53 milhões de pessoas e 35% estão no mercado de trabalho. E só 15% trabalham e estudam. O governo quer mudar essa situação, criar condições para o emprego digno e estudo de qualidade. Governo e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, discutem com empresários, representantes de organizações juvenis, soluções para o combate ao desemprego na faixa etária entre 15 e 29 anos. Aqui no Fórum Nacional sobre o Trabalho Decente para os Jovens, estão sendo apresentadas propostas que combinem trabalho e estudo. As possibilidades de construir um projeto de vida a partir do trabalho e da renda, enfim, que ele recebe, exercido em condições de trabalho decente e que corresponde às suas aspirações, às suas expectativas. Nós estamos numa situação com baixas taxas de desemprego, com aumento do emprego formal, o que é muito positivo, mas mesmo nessa situação, os jovens estão numa situação de desvantagem. Em especial as jovens mulheres, em especial as jovens mulheres negras indígenas e os que vivem na zona rural. A gente precisa, junto com a agenda do Trabalho Decente, colar a discussão da geração de emprego, que qualidade de emprego, que condições de conciliação do trabalho, da educação, do tempo livre, do direito ao lazer, à cultura. Ou seja, o jovem tem que ter direito a viver o desenvolvimento integral. Não podemos pensar o jovem só como tem que ter acesso ao mercado de trabalho, nem só como quem tem que ir para a escola. Tem que ser um conjugado desse conjunto de ações que permitam uma inserção digna no mercado de trabalho, uma inserção digna dele na sua vida como um todo, da construção das suas trajetórias de maneira autônoma, que proporciona no jovem uma inserção melhor do que os nossos pais, nossas avós tiveram. Os resultados do fórum vão ser levados para duas conferências da OIT em Genebra, na Suíça.